A partir do dia 1 de outubro vai deixar de poder ver José Carlos Malato à frente do programa, as receitas lá de casa, na RTP1. O apresentador vai de férias e até ao regresso quem vai substituir é Vanessa Oliveira. Depois de um ano de trabalho bem receado, chegou o momento de experimentar outras mesas e procurar novas receitas. Ou seja, vou de férias. A pedrinha vai ficar entregue à minha querida coelha Vanessa Oliveira. Até dar refogados, bolas e cebriana e massa com cremelos, sachos e panelas. Não tarda nada já que já estou de volta, explicou o apresentador. Vanessa Oliveira irá por isso fazer o papel do coelho e ajudar os concorrentes a convencionar as melhores receitas na cozinha mais famosa de Portugal. A ex-apresentadora do fama show abandonou a SIC em 2012 e juntou-se à estação pública, o que considera ter sido uma mais-valia. Vanessa foi convidada esta terça-feira, dia 25 de setembro, do programa Sinoze. Danubei que se participa na rubrica Call Up Book, onde forneu-a todas as questões sem rodeios. Quando questionada sobre se ganhou ou perdeu com a tropa de estações tão visíveis, Vanessa esclarece. Ganhei muito. Ganhei mais dinheiro. Vendei mais responsabilidade e mais visibilidade naquilo que faço. Subi um de grão na minha carreira. Guarda-se que na RTP, Vanessa Oliveira apresenta vários prêmios do dating. Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.